Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início à nossa sétima aula. Vamos continuar nosso assunto de função, falar um pouco mais de função de primeiro grau. Então vou ler a definição de função de primeiro grau, que é o que? Sejam A e B subconjunto dos reais e seja F uma função de A em B. Então esse primeiro trecho da definição é o que a gente já está acostumado, a gente está só definindo função. Diremos que F é uma função de primeiro grau ou uma função afim se, somente se, existirem constantes reais A e B, onde A é diferente de zero, tais que F de X igual a AX mais B para todo X pertencente a A, ou seja, para todo X pertencente ao domínio. O que a gente pode observar? Uma função de primeiro grau é toda aquela função que ela é representada, que a sua expressão matemática é uma equação de primeiro grau. Então eu trouxe aqui alguns exemplos como F de X igual a 2X mais 3, F de X igual a 2X, lembrando que na definição a gente diz que A precisa ser diferente de zero, mas caso B seja igual a zero, a gente continua tendo uma função de primeiro grau, e F de X igual a menos 5X mais 7. Aqui, o que é também importante a gente saber? O gráfico de toda função desse tipo, ele é uma reta. Então, existem alguns pontos que são importantes a gente saber, que nos ajudam, tanto quando a gente vai construir o gráfico de uma função, a gente consegue construir esse gráfico de forma mais rápida, e também como a partir do gráfico de uma função, ou seja, a partir de uma reta, a gente determinar que função é essa. Existe um outro conceito também que é interessante a gente introduzir, que é o conceito da função identidade. A gente chegou a vê-la na nossa última aula, mas como ainda não tinha introduzido essa função de função de primeiro grau, a gente acabou não definindo ela. Mas a função identidade, ela é uma função de primeiro grau, mas ela é um caso especial porque ela é onde o nosso A, o nosso coeficiente A, ele vale 1, e o nosso coeficiente B, ele é igual a zero. Então a gente tem uma função do tipo F de X igual a X. Esse tipo de função a gente chama de função identidade. O que ela tem de especial? Quando a gente constrói o gráfico dessa função, ela é uma reta que ela corta aqui, ela passa aqui pela origem, ou seja, pelo ponto 00, e ela é exatamente a bissetriz entre esses dois eixos, entre os eixos das abscissas e os eixos das coordenadas. Então, ou seja, ela passa aqui bem no meio. Então esse ângulo formado entre a reta e o nosso eixo das abscissas, ele é de 45 graus. O que isso significa? Que na função identidade, os elementos do domínio se relacionam com os mesmos elementos no contradomínio. Ou seja, quaisquer pontos, quaisquer pontos dessa nossa reta aqui na função identidade, o valor de X é igual ao valor de Y. É isso aqui que você está querendo dizer. O gráfico é uma reta que contém as diagonais do primeiro e do terceiro quadrante do plano cartesiano. Observe que nessa função, onde a gente não tem o coeficiente B, e quando o coeficiente A for diferente de 1 e de 0, obviamente, a gente sempre vai ter uma reta que cruza a nossa origem, ou seja, que passa pelo ponto 00, e o que vai justamente determinar a inclinação, o tipo de inclinação dessa reta, ou seja, o ângulo que essa reta vai fazer com o nosso eixo das abscissas, é justamente o nosso coeficiente A. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Abrindo um parêntese aqui, para falar sobre função constante, que ela é uma função onde a gente tem o A igual a 0. Então a gente tem uma função do tipo F de X igual a B. A gente também viu na nossa última aula, mas é só para reforçar que esse tipo de função não é uma função de primeiro grau. Então aqui eu trouxe o exemplo do F de X igual a 5, ou seja, para qualquer valor de X, a nossa função sempre vai valer 5. E a gente chega a essa conclusão de que a função não depende de X. A sua imagem sempre será o valor do nosso coeficiente B. Então por isso ela recebe esse nome de função constante. Ela não é uma função de primeiro grau, mas eu achei interessante a gente trazer para também ter esse conceito bem definido, que a gente tem de funções constantes. O que acontece quando o nosso coeficiente A é 0? Então, fechando esse parêntese, voltando a falar de funções de primeiro grau, a gente tem aí a definição da raiz de uma função. A raiz de uma função é o valor de X, tal que F de X é igual a 0. E no gráfico isso representa, ele é representado pelo ponto onde o valor de Y é igual a 0. É muito fácil de mostrar, de provar isso, que esse ponto é um ponto pertencente à reta, porque se a gente tem... desculpa, esse é um ponto da reta e ele é pertencente à nossa função. Porque se a gente ir partindo da equação geral da nossa função de primeiro grau, de uma equação genérica da nossa função de primeiro grau, a gente tem que Y é igual a AX mais B. Então, se Y for igual a 0, a gente fica com o quê? Com AX mais B. Passando B para lá e dividindo por A, a gente chega aqui e fica que X é igual a menos B sobre A. Então, para a gente achar a raiz dessa função, ou seja, o valor para essa função onde Y é igual a 0, basta a gente igualar X a menos B sobre A. Então, a gente tem o primeiro ponto dessa nossa reta já, que representa uma função qualquer. Seria esse ponto formado por menos B sobre A e 0. Esse ponto é um ponto especial, porque ele é o ponto onde a reta corta o eixo das abscissas. Observa que ele é justamente onde Y é igual a 0, então ele é um ponto sob o eixo das abscissas. Portanto, é o ponto onde ocorre a mudança de sinal de Y, ou seja, a mudança de sinal da nossa função. É fácil também a gente perceber isso, porque se a gente tem aqui o nosso eixo das ordenadas, e lembrando que o eixo das abscissas ele corta bem aqui no ponto 0, significa que quaisquer valores acima do eixo das abscissas a gente tem valores positivos de Y e abaixo do eixo das abscissas a gente tem valores negativos de Y. Então, a mesma coisa, quando a gente tem uma reta que é cortada pelo nosso eixo das abscissas, significa que esse ponto na reta equivale aonde Y é igual a 0. Então, qualquer ponto acima, a função é positiva, e qualquer ponto abaixo, a função é negativa. Ou seja, aqui a gente tem valores positivos de Y e aqui a gente tem valores negativos de Y. A função é denominada de coeficiente linear. Então, o nosso coeficiente B recebe esse nome de coeficiente linear. Ele é um valor importante, pois representa o ponto onde a reta corta o eixo Y, o eixo das ordenadas. Então, partindo dessa hipótese, isso significa que se a reta corta o eixo das ordenadas, então se há um ponto sob o eixo das ordenadas, a variável X tem um valor 0. Então, partindo dessa hipótese, é muito simples a gente conseguir provar que o ponto onde a reta vai cortar o eixo das ordenadas é o valor de B. Basta a gente partir aqui da nossa função, de uma função de primeiro grau genérica, né, representada por Y igual a AX mais B. Então, se a gente supõe que X é igual a 0, então a gente fica com A vezes 0 e Y igual a B. Ou seja, então, quando X é igual a 0, Y vai ser sempre igual a B. Nesse caso, então, a gente agora já tem outro ponto da nossa reta. A gente teve o primeiro ponto que a gente descobria a partir da raiz dessa função, que é um ponto representado pelo valor de X aqui, menos B sobre A e 0. E a gente tem o segundo ponto que a gente obtém ele a partir do nosso coeficiente linear, que é o ponto onde a reta corta o eixo Y. E esse ponto, ele é definido pelas coordenadas 0 e B, que é o nosso coeficiente linear. Vamos lá. Então, outro constituinte importante da nossa equação, da nossa reta, é o constante A, que ela é igual à tangente do ângulo de θ e é chamada de coeficiente angular. E ele consiste em uma taxa de crescimento ou decrescimento da função. Vamos ver isso com mais detalhes. Então, aqui a gente tem o nosso eixo, nosso eixo X, nosso eixo Y, e uma reta que representa uma função de primeiro grau. A gente define como θ o ângulo formado entre essa reta e o nosso eixo das abscissas. Trouxe esse ângulo aqui mais para cima, para a gente poder, para ficar melhor de visualizar as marcações. Se nós escolhermos dois pontos quaisquer dessa nossa reta, o primeiro ponto formado pelo par X2 e Y2 e o segundo ponto formado pelo par X1 e Y1, a gente consegue reescrevê-los, esses pontos, como na forma de uma função de primeiro grau. E aí, eles podem ser reescritos como Y1 igual a AX1 mais B e Y2 igual a AX2 mais B. Lembrando, como eles estão sob a mesma reta, A e B são iguais. Então, considerando esse primeiro segmento de reta aqui, chamando ele de ΔY, e sabendo que o comprimento desse segmento de reta, ele é o que? A diferença entre Y2 menos Y1. E chamando também esse segundo segmento de reta aqui como ΔX, e onde o comprimento é definido pelo quê? Por X2 menos X1. A gente percebe que a gente consegue, a gente forma aqui o quê? Um triângulo retângulo, formado pela reta, esse lado aqui, o ΔY, e esse outro lado aqui, o ΔX. Existem algumas relações trigonométricas no triângulo retângulo, que são muito úteis para a gente, e que relacionam justamente esse ângulo, o θ, com o ΔY e o ΔX. Para a gente, o que é interessante? É que justamente a tangente de θ. A tangente de um ângulo, ela pode ser definida como o quê? O seno daquele ângulo sobre o cosseno daquele ângulo. E por essas relações trigonométricas que a gente já sabe, a gente sabe que a tangente de θ, ela é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ou seja, a tangente de θ, ela é ΔY sobre ΔX. Bom, a gente também já definiu que ΔY, o comprimento desse segmento, ele é o quê? Y2 menos Y1, e que ΔX é X2 menos X1. Y2 e Y1, a gente pode substituir pelas equações aqui de cima. Então, a gente fica com AX2 mais B, menos AX1 mais B, sobre X2 menos X1. Bom, esse B a gente anula com esse outro B, e a gente fica com AX2 menos AX1, sobre X2 menos X1. Colocando o fator aqui do numerador, o fator comum, esses dois termos do numerador em evidência, a gente fica com A que multiplica X2 menos X1. Bom, existe agora um outro fator que é um fator comum agora, tanto ao numerador quanto ao denominador, que é o X2 menos X1, e a gente pode cortar. Lembrando que essa simplificação só pode ser feita porque aqui a gente tem uma multiplicação. Se a gente tivesse uma soma ou uma subtração, a gente não podia simplificar dessa maneira. Então, com isso a gente chega que tangente de θ é igual a A. E assim a gente prova que existe sim uma relação entre esse coeficiente A, o nosso coeficiente angular, e o ângulo formado pela reta com o nosso eixo das abscissas. E mais do que isso, o sinal de A, ou seja, se A é positivo ou A é negativo, ele também vai influenciar tanto no crescimento quanto no decrescimento dessa função. De que forma? Quando A é maior que zero, o valor da função sempre aumentará com o crescimento de X. Então, observando aqui essa nossa relação que a gente tem, que a gente tem, que a gente de θ é o A, quando a gente tem esse valor positivo, significa que Y2 menos Y1 é um valor positivo. Então, Y2 é maior do que Y1. E mais do que isso, significa que quando a gente aumenta o valor de X, a nossa função também aumenta, ela também cresce. E essa é a definição de uma função crescente, como a gente viu na nossa última aula. Quando A é menor que zero, o valor da função sempre diminuirá com o crescimento de X. Então, observe que se tangente de θ deu menor que zero, deu um valor negativo, isso significa que Y2 menos Y1, essa subtração gerou um valor negativo. E para isso acontecer, Y1 tem que ser maior do que Y2. Ou seja, quando a gente aumenta o nosso X, a nossa função está diminuindo. Essa é a definição do quê? De uma função decrescente. Por isso, em linhas gerais, para a gente observar se uma função de primeiro grau é crescente ou decrescente, basta a gente olhar o sinal dessa nossa constante A. Se A for positivo, a gente tem uma função crescente. E se A for negativo, a gente tem uma função decrescente. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. A partir do gráfico abaixo, determina a função. Então, o que a gente observa? É uma reta. Então, se é uma reta, é uma função de primeiro grau. O gráfico também destacou o quê? Dois pontos. Então, o ponto aqui, onde a reta cruza o eixo das abscissas, que é em menos 2, e o ponto onde a reta cruza o eixo das ordenadas, que é em 2. Então, partindo disso, a gente considera a expressão geral para a função de primeiro grau, que é Y igual a AX mais B. Dois pontos estão marcados no gráfico. O ponto menos 2 e 0 e o ponto 0 e 2. Vamos começar pelo ponto 0 e 2. Ele representa o ponto onde a reta corta o eixo das ordenadas. Ou seja, o valor de Y nesse ponto é o nosso coeficiente linear, é o nosso B. Então, B é igual a 2. E a partir do ponto menos 2 e 0, como ele é o ponto onde a reta corta o eixo das abscissas, significa que o valor de X nesse ponto é a raiz da nossa função. Logo, menos 2 é igual a menos B sobre A. Menos 2 é igual a menos 2. Multiplicando por menos 1 e passando 2 para o outro lado, a gente chega à conclusão de que A é igual a 1. Então, F de X vai ser igual a A vezes X, A é igual a 1. Então, a gente precisa escrever mais 2, que é o valor de B. Lembrando que essa definição aqui de menos B sobre A, a gente acabou de ver na aula que era o valor de X quando Y é igual a 0. Ou seja, a raiz da função pode ser escrita também como menos B sobre A. Vamos para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, ele pede para a gente esboçar o gráfico de uma função. Então, ele dá essa função que é F de X igual a 2X menos 3. Então, vamos lá. Essa função é uma função do primeiro grau. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que construir uma reta. Uma coisa que a gente sabe também. Para a gente definir uma reta, basta a gente achar dois pontos e unir esses pontos. Pronto, a gente já definiu a nossa reta e construiu o nosso gráfico. Existem duas formas de a gente construir esse gráfico. Uma forma é a gente substituindo valores de X nessa função e encontrando os valores de Y correspondentes. E a outra forma que é como eu vou fazer agora que é a gente usando os conceitos que a gente viu na aula de hoje. Lembrando também que essa função ela está definida para X pertencem aos reais. Então, qualquer valor de X que eu usar aqui para substituir pertencente aos conjuntos dos reais essa função também vai ter um valor real. Então, por isso que eu ia poder substituir por qualquer valor. Mas, voltando e vamos utilizar os conceitos que a gente viu na aula de hoje. Então, não é o que eu acabei de falar, basta descobrirmos dois pontos. O primeiro ponto a gente pode obter a partir da raiz da função. Ou seja, então, é o ponto onde F de X igual a zero. zero igual a 2X menos 3. X vai ser o que? Igual a menos B sobre A que é o que? 3 sobre 2. Então, o nosso primeiro ponto ele é o que? 3 sobre 2 e zero. Lembrando que 3 sobre 2 mesma coisa que 1,5. O segundo ponto ele pode ser descoberto através do nosso coeficiente linear. Ou seja, o ponto em que X é igual a zero e que Y é igual ao nosso B. então Y igual a menos 3. Então, o nosso segundo ponto é zero e menos 3. Dito isso, fica simples a gente construir a nossa curva, né? Desculpa, a nossa reta. Então, a gente tem aqui o nosso eixo, o primeiro ponto é menos 1,50 que vai ser um ponto que é situado sob o eixo das abscissas e o nosso segundo ponto é menos 3 e zero que é um ponto sob o eixo das ordenadas. Unindo esses dois pontos a gente tem o nosso gráfico dessa função. O exemplo 3 pede para a gente esboçar o gráfico de uma função tal que a função é igual a X se X for menor ou igual a zero e ela é igual a menos X mais 3 se X for maior que zero. Então, vamos lá. Para a gente construir esse gráfico a gente vai primeiro dividir ele em duas partes. A primeira parte é como é que é essa reta quando X é menor ou igual a zero ou seja, quando Y é igual a X isso a gente já viu que ela é o que? Então, quando X é menor ou igual a zero ela é uma função identidade então, é aquela reta que passa pela origem e que em qualquer ponto X é igual a Y então, eu posso então, eu escolhi dois pontos o ponto zero e zero e o ponto menos 1 e 1 e menos 1 e menos 1 poderia ter escolhido zero e zero menos 2 e menos 2 menos 3 e menos 3 qualquer ponto pertencente aos reais. Então, eu vou construir essa primeira parte da nossa função o primeiro ponto zero e zero e o segundo ponto menos 1 e 1 e vou unir. Então, lembrando que quando X é menor ou igual a zero ela é repensada por X então, até esse ponto aqui essa função tem essa cara. Quando X é maior do que zero a função ela é representada por menos X mais 3 então, o primeiro ponto eu posso obter através de descobrir a raiz dessa função então, é o que? É o ponto quando Y é igual a zero X vai ser igual a o que? Menos B sobre A então, X igual a 3 então, marquei esse primeiro ponto é um ponto aqui sobre o eixo das abscissas e o segundo ponto ele pode ser descoberto através do nosso coeficiente linear que é quando o ponto Q é quando X é igual a zero então, Y ele é igual ao nosso coeficiente linear Y igual a 3 então, ele é um ponto sobre o eixo das ordenadas zero e 3 só que o que a gente tem que prestar atenção o ponto zero ele não está definido por essa equação ele está definido pela equação de F igual a X então, esse ponto aqui ele é um ponto aberto ele não está definido então, a função na verdade quando X é igual a zero ela está aqui embaixo e aí para qualquer valor acima de X igual a zero ela assume esse outro componente esse era o conteúdo de hoje sobre função de primeiro grau na nossa próxima aula ficou faltando a gente ver ainda um teorema e fazer mais alguns outros exercícios legal? semana que vem cuidem-se!